Hoje vamos a fazer uma pizza maravilhosa, gostosa e muito saudável Mas com a diferença que a massa dela vai ser sem glúten, sem lactose, sem ovos Feita a partir de dois ingredientes muito nutritivos e saudáveis A couve-flor e o aipim Olha, olha que maravilha Vamos experimentar Gente, vocês notem o som do gostosa que é essa pizza Se vocês querem saber como fazer essa receita Fiquem nesse vídeo, que não se vão arrepender Bom dia, gente, para quem não me conhece, sou Hugo Maki, argentino, descendente de japoneses E sou o criador do canal Jiro Cocinando com Sotaque Como falei no começo do vídeo, hoje vamos fazer uma pizza sem glúten, sem lactose, sem ovos A maioria das receitas que utilizam a couve-flor como base para a massa da pizza Elas precisam de um ingrediente que deliga esse couve-flor E geralmente utilizam o ovo ou sementes de linhaça Hoje vamos utilizar um ingrediente totalmente diferente O aipim Sim, aunque vocês não acreditem O aipim vai ser o ingrediente que vai dar a liga para essa massa E fica muito, pero muito gostoso e é muito fácil de fazer Vamos a começar com a receita O primeiro que vamos fazer é processar a couve-flor e o aipim Aqui tenho 300 gramas de couve-flor Solamente estou utilizando as floresinhas Vocês veem? E tenho também 150 gramas de aipim Esse aipim é de casa, só que está congelado Porque quando a gente tira aipim, às vezes tira muito E congela, porque senão ele estraga muito rápido Agora vamos a processar a couve-flor Vocês podem picar ela com uma faca Ou se não utilizar aquele arralador de queijo Mas no meu caso, vou utilizar o processador Porque ele é muito mais rápido Então, aqui temos 300 gramas de couve-flor Vou colocar no meu processador E vamos a processar bem, bem, bem ele Para que fique quase que nem um purê Vamos aproveitar tudo Pronto Vou processar Pronto, já ficou pronto Olha, fica assim A couve-flor Vou reservar, vou deixar aqui no meu bolo Para processar o aipim, vou utilizar essa parte aqui Que sirve para rolar queijo, né? E vou colocar na minha processadora Mas como já falei para vocês Vocês podem utilizar o ralador de queijo Sem nenhum tipo de problema Vamos a processar o aipim Pronto É muito rápido e muito mais fácil, ok? Mas se não tiver Podem fazer Com o ralador de queijo mesmo Já fiz Uma receita de pão Com aipim e sal Somente dois ingredientes Que é muito bom Se vocês ainda não assistiram Vou deixar o card por aqui Para vocês assistirem É um vídeo muito bom Porque é muito fácil de fazer E ajuda muito aquelas pessoas Que querem consumir um pouco menos de glúten Recomendo para vocês Vai ficar por aqui o card Uma vez que terminé de processar A coveflor E o aipim O que vou fazer Dar uma refogadinha Na essa coveflor Para tratar de extraer A maior quantidade de líquido Posible dela Sabe? Depois de todas formas Uma vez que termine de refogar Vou deixar esfriar um pouco E vou passar por aquele paninho Para tratar de extraer A maior quantidade de líquido Posible Porque eu quero ela Bien sequinha Para fazer a massa De nossa pizza Ok? Agora já tenho aqui Minha frigideira Esquentando Vou colocar A coveflor Aqui não se trata De dourar a coveflor O único que eu quero É tirar toda a água Que ela tem Deu mais ou menos Vai levar um tempinho Mas até eu ver Que ela já Tem o gosto De cocido Pronto Aqui já tenho colocado A minha coveflor Vou deixar isso aqui Separado Vou dar uma mexida E vamos esperar Até ela cozinhar Se vocês experimentam É muito fácil Saber quando a coveflor Está pronta Porque vocês experimentam Ela crua E ela tem um sabor Determinado E quando vocês Mesmo que ela este Branquinha Que parece que ainda Não cocinou Vocês experimentam E é um sabor Completamente diferente Aqui não precisamos Colocar óleo Ni nada Porque ela vai Empezar a soltar água Ok? Então vamos esperar Ela soltar toda a água E depois vou mostrar Como que vai ficando Depois de mais ou menos 7, 8 minutos Vocês experimentam novamente Minha sugestão seria Quando vocês colocam A coveflor Experimentem um pouquinho Para saber o sabor Não é muito agradável Tem algum gosto Medio de algo verde Assim realmente E quando vocês Cozinham ele Vocês experimentam novamente E ele tem um sabor Bem mais agradável Assim ficou nosso coveflor Ele realmente Não soltou muita água Quando vocês fazem O falso arroz de coveflor É praticamente a mesma coisa Só que vocês já deixam temperado Com sal Pimenta Alho Cebola Como vocês Acostumam Temperar o arroz E depois colocam No coveflor E então Assim vocês já teriam Su arroz de coveflor O que vou fazer agora É deixar esfriar um pouco E vou passar Aqui por esse pano de boal Que eu utilizo Para fazer os leites vegetais Para espremer ele E tirar todo o excesso de água Então agora Vamos esperar mais um pouquinho Para que ele esfrie E podamos espremer ele Depois de esperar Uns minutinhos Já a nossa preparação Já está mais Morninha Então vou colocar aqui Nosso pano de boal Para tratar de espremer ele Mientras tanto Mientras vocês esperam Ele ficar mais morna Vocês já pré-aquecem O forno A 200 graus de temperatura Para que quando Este pronta Nossa massa Já podamos levar ele Para o forno E deixamos assar Mais ou menos Por aproximadamente 10 minutos Como sempre falo Isso depende de forno Para o forno E também De como vocês Querem que ele fique Então agora Vamos a espremer Nosso couve-flor A ver se sai água Aqui Se sai líquido Aparentemente ele ficou Bastante sequinho Porque existem duas maneiras De fazer Ou na frigideira Sem nenhum tipo de óleo Nada Ou se não Vocês colocarem na água E cocinar na água Aí vocês vão ter mais líquido Mas vocês veem Aqui tem Bastante líquido Saindo Olha a quantidade de líquido Que saiu já Tem aí mais um pouco ainda Pronto Aqui temos Toda a quantidade De líquido Que saiu Vocês não precisam Jogar fora Esse líquido Podem colocar Quando vocês Cocinam arroz Ou em um molho Vocês podem utilizar Tem muitos nutrientes Aqui tem uma parte De aipim E vou colocar agora Nosso couve-flor Olha que pouquinho Que ele ficou Olha que pouquinho Vamos a temperar Nossa massa de pizza Porque queremos Que seja Uma massa de pizza Bem gostosa Certo? Pronto E aqui temos Nosso aipim Ralado E nossa couve-flor O que vou fazer agora É simplesmente Integrar eles E temperar um pouco Porque eu não quero Somente Uma massa Que seja saudável Mas não seja gostosa Sino tudo o contrário Que além de ser saudável Seja muito gostosa Para isso vou colocar Uma colher de chá De cebola Em pó Uma colher de alho Em pó Uma pitada de sal E um pouquinho De pimenta do reino Vou colocar um pouquinho Só De pimenta do reino Pronto Agora vou misturar bem Poder utilizar As mãos Também se quiser Mas eu vou começar Com a Pau de silicone E depois Vou misturar com a mão Aqui já tenho Uma forma Que passe óleo nela Aceite de oliva Um pouquinho Para que ela não Crude Agora Simplemente Integrar Está bem Sequeinha Não solta nada De água Vou passar Essa massa Por aqui Eu quero que ela fique Bem temperada E também Bem integrada Eu vou saber Líneas voando Por aqui Como eu já comentei Se vocês não sabem De que estou falando Provavelmente Vocês não hayan assistido O vídeo passado E falando nisso Vocês já estão inscritos No canal Se ainda não estão inscritos Que estão esperando É só apertar No botãozinho Que está aqui embaixo Estou com minha mão suja E pronto Isso nos ajuda muito E também ajuda vocês Para não perder Nenhum dos vídeos Que toda semana Estamos postando E se gostou do vídeo No final Deixe um joinha Compartilhe com seus amigos Que isso também Nos ajuda muito Muito obrigado Então seguimos trabalhando Com nossa massa Agora vamos a ir Dando forma a ela Sim Juntamos bem tudo E vamos moldando ela Depois o aipim Vai ser sua parte Quando ele comece a cocinar Ele vai ir integrando Todos os demais ingredientes Para que ela não Fique uma massa Que se esfarele toda A parte de cima Vocês colocam o que querem Eu vou dar uma sugestão Aqui Vamos a fazer Uma espécie de Pizza margherita Mas vocês podem colocar O que vocês quiserem Vamos utilizar também Nosso queijo vegano Que eu já ensinei A fazer vocês E na outra receta De pizza Que eu havia feito Também vou deixar O card por aqui Para vocês assistirem Donde eu ensino A fazer aquele queijo vegano Que se faz em cinco Dez minutos Um queijo de Castanhas de caju Que fica muito gostoso E ele fica muito parecido Com uma espécie de muçarela Né? Assim está Nossa massa de pizza Agora vamos elevar o forno A 200 grados de temperatura Por 10 minutos Depois de 13 minutos Já nossa massa de pizza Ficou pronta Olha aqui ela Olha Acho que está bonita Ela é firme Eu vou utilizar Eu vou utilizar O molho de tomate Casero Né? Que sempre fazemos Vou colocar na minha pizza Se vocês querem um pouquinho Menos doradinha Deixem um pouquinho Menos de tempo Né? Mas eu acho Bom Deixar um pouquinho Mais de tempo Já que o aipim Estava cru Né? Nosso molho tem Orégano Manjericó Vou tirar esse aqui Oh O raminho de orégano Acho que assim está bom Vamos a colocar Nosso queijo vegano Esse queijo é feito Com Castanhas de caju Ele é muito bom Para esse tipo de coisas Vamos a colocar ele Assim com a mão mesmo Né? Ele é muito bom Pronto Bastante queijo Aqui tem Unhas folinhas De manjericó Deixem elas na água Porque hoje está Bastante quente, né? Vamos jogar Algunhas folinhas Por aqui Olha esses tomateinhos Esses tomateinhos Son de nossa horta, né? Olha se Esto nos está ficando Una maravilha Né? Aqui já tinha Um pouquinho De tomate italiano Vou Para completar Vamos a colocar Hum Acho que assim vai ficar bom Olha só Olha só Nessa pizza Pronto Olha aqui Olha que bonita Que está Essa pizza Olha assim Nos parece Muito gostosa Agora vamos levar para o forno A 200 grados de temperatura Por aproximadamente Unos 5 minutinhos Só para dar Uma tostadinha Nos tomates E pronto Aí depois de isso Vamos a experimentar Acho que vai ficar Muito Muito Pero muito bom Depois de 7 minutos Já temos nossa pizza Pronta Ainda está morninha Não está muito quente Quando tive que trazer Trouxe com isso aqui Porque estava quente Mas agora está Mais ou menos morninha Assim ficou Olha aqui Agora Uma coisa fundamental Sempre que vocês Querem realzar A cor de seus pratos O gosto De seus pratos Coloquem um pouquinho De aceite de oliva Extra virgem Que isso faz Toda a diferença Só um pouquinho Só por encima Olha como muda Vou mostrar aqui Olha como muda A vontade de comer Agora vamos a cortar Nossa pizza Para ver como ficou Tinha uma cara ótima Vamos a ver Se ficou boa Realmente Tinha uma cara Ótima Olha o que é isso aí Olha o que é essa pizza aqui Olha Olha que maravilha Vamos a experimentar Gente Vocês notem no sol Do gostosa Que é essa pizza É muito boa É muito boa E não se vão arrepender Muito obrigado Olhem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto